Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, clique no botãozinho de inscrever. Do lado tem um sininho, se inscreva no nosso canal e faça parte, tá? Se você tem uma dúvida, deixe na seção de comentários. E mais importante, faça uma consulta para resolver sua vida. Do número 1 que eu falai, que também aparece no final do vídeo, é 5532991848102. Na consulta, nós vamos te orientar e ver qual que são as situações, ter esclarecimentos com as entidades e as energias em afinidade com você. E, acima de tudo, ter referência para fazer um trabalho que seja trazer a pessoa amada, amarração, submissão ou um raché de prosperidade para a sua vida mudar para a frente, ser arrumado um emprego ou melhorar e ter mais dinheiro, tá legal? Faça a consulta, é muito bom para você. Então, na noite de gíria de hoje, nós vamos fazer junto com a poderosa pomagina, a rosa vermelha. Você tem uma pessoa que você quer que ela tenha pensamentos definidos em cima de uma coisa que você quer que seja decidida. Pode ser seu amado, crush, amante, namorado, noiva, esposo, quem for um amigo. Você vai ter esse pensamento dessa pessoa voltado para te ajudar. Você vai escrever nesse papel o nome da pessoa direitinho, você vai colocar o pires. Em vez de ser essa posição, você vai colocar o pires com a boca para baixo aqui. Nós vamos fixar a vela em cima do pires, acender. Após acender e fazer isso, o que você vai fazer? Simplesmente você vai colocar as duas mãos no pires, chamar o nome da pessoa três vezes e dizer o seguinte, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, pombagina rosa vermelha. Cuide do pensamento dessa pessoa para que ela faça o que eu desejo. Aí você fala o que você quer que deseje que essa pessoa faça e obedeça a você. Pode ser desde vem conversar comigo ou tomar uma decisão ou não viajar, qualquer coisa. É para mudar o pensamento e ter o pensamento dessa pessoa dentro e alinhado com o que você quer. Ritual simples, objetivo, pombagina rosa vermelha. O ritual de hoje nós vamos irradiar, vamos ter uma noite de gira muito forte com essa entidade ajudando e ajudando você onde quer que você esteja. Se você não está fazendo nessa quarta-feira hoje, nesse começo de setembro, não importa. Pode fazer em qualquer outro momento que você está vendo esse vídeo, que a energia é boa. Hoje é porque nós estamos fazendo a radiação todos juntos. Mas pode pedir a essa entidade para te ajudar, porque ela vai te ajudar, eu te garanto. Meu nome é pai André Silva. Estou aqui para te ajudar. O número para contato, para consulta, 5532-991848102. No final do vídeo aparece o número. Se você não conseguiu, vai voltar comigo falando rápido, tá legal? Então, desejo todo sucesso e muita energia e paz. Aonde você estiver. Gratidão e axé. O número para contato, é 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 o número para contato.